Observem que a letra L tem o mesmo movimento da letra E cursiva, só que a diferença é que a letra L é mais alta do que a letra E. Então, a letra E eu ocupo apenas a pauta verde do caderno. A pauta verde seria essa daqui. Ok? A letra L ocupa a pauta verde e a pauta branca logo acima. Então, vamos treinar? Vamos treinar a letra L minúscula. Fácil, fácil de fazer, não é? Faça uma página inteirinha da letra L e quando chegar nas duas últimas linhas, você faça o L todo emendado, ok? Leite. 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 Leite.